E aí, gente, conseguiram fazer? Conseguiram, gente, fazer? Beleza, vamos começar, então. Então, vamos lá, questão 1. Então, vamos lá, questão 2. Se a amostra possuir atividade antimicrobiana, essa deve ser convenientemente removida ou neutralizada. A eficácia e a ausência da toxicidade do agente inativante para os micro-organismos considerados deve ser demonstrada. Para adequação dos métodos farmacopeicos aos produtos não estéreis deve ser demonstrada a eliminação de qualquer propriedade antimicrobiana antes da verificação da existência de contaminação microbiana nos produtos. O protocolo do teste de adequação deve mimetizar o teste de limite microbiano, preparação de amostra, tipo de meio de cultura, soluções tampão, número e tipo de soluções de lavagem das membranas, bem como as condições de incubação. Bom, podemos dizer que a metodologia acima citada é qual vocês marcaram, gente? Conseguiram fazer essa? Vocês fizeram, gente? Gente, que técnica que é essa que ele está falando aqui? Vamos lá, ó. O teste deve ser realizado preferencialmente com a pele de fluxo laminar e empregar a técnica de filtração por membrana. Até aí tudo bem. A eficácia e a ausência de toxicidade do agente inativante para os micro-organismos considerados deve ser demonstrada. Inativação do agente antimicrobiano. Validação da recuperação microbiana, né, gente? Letra D. Tudo bem? Tranquilo? Matéria da aula retrasada, né? Letra C, professor. É, letra D. Perdão, letra C. Validação da recuperação microbiana, perdão. Tranquilo, né, gente? Certo? Isso daqui é um trecho da farmacopéia brasileira, tá, gente? Questão 2. Esse daqui é fácil também, não é? Qual que vocês marcaram? A diluição de cepas padrão é um processo importante para a preparação de um inóculo. O inóculo nada mais é que uma solução com uma quantidade de unidades formadoras de colônia por ml conhecido. Após a preparação de várias diluições, uma ml é plaqueada por profundidade e incubada. Após o crescimento, é preferível escolher a diluição de contagem de colônia entre 50 e 100, né? Tranquilo. Isso daqui vocês têm que ter em mente, né? Porque isso é importante, porque todas as metodologias a gente usa essa contagem de colônias. Porque é a contagem legal que dá para a gente contar numa plaquinha de 90 milímetros, tudo bem? Bom, agora vamos para as continhas. O 3 eu preciso fazer de novo. Que foi aquela que a gente fez em sala. Ou podemos passar para 4? Posso passar para 4 direto? Então, beleza. Vamos para 4, então. Em uma análise... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Em uma análise microbiana de um produto não estéreo, Face... Espera aí um pouquinho. Em uma análise microbiana de um produto não estéreo, Face a partir de uma semeadura de profundidade, onde 10 ml do produto foi diluído em 100 de salino. Então, a primeira diluição, 10 para 100, né? Que é a mesma coisa do que 1 para 10, não é, gente? Então, vamos cortar aqui. É diluído posteriormente... Com 10 em 10, né? Então, fez uma segunda diluição de 10 ml em 100. Então, fez uma outra diluição de 1 para 10, né? Certo? Posteriormente, 1 ml dessa segunda diluição foi plaqueada em profundidade, né? Em Yager de profundidade, certo? Como resultado na placa, foi visualizado 10 unidades formadoras de colônia. Qual o resultado de UFC por grama? Tranquilíssimo, né, gente? Então, se eu fiz duas diluições de 1 para 10, a minha diluição é 10 vezes 10, né? Então, a minha diluição é 100 vezes, não é? Tudo bem? Aí, eu vou multiplicar o meu fator de diluição pela quantidade de unidades formadoras de colônia. 10 vezes 100, 1000, não é? 1000, se eu for passar para a anotação científica, né? Eu vou andar a vírgula 3 vezes, da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, vai ser 1 vezes 10. A terceira unidades formadoras de colônia por ml de produto. Professor? Diga. Então, ali eu vou pegar o resultado da fração, que é o 10 vezes 10, e multiplicar pela quantidade de UFC. Só isso. Só isso? Só isso. Tranquilo, né? E depois colocar a anotação científica. Isso, e depois passar para a anotação científica. Aí, a única coisa que vai ter é ver quantas vezes ele diluiu. Se foi 10, se foi 100, ou se foi 1000. Mas, geralmente, é só isso. Tá bom? Tá bom, obrigado. Bem tranquilo, né, gente? Podemos ir para a última? Repetir? Tá. Então, olha só. Vamos lá. Em uma análise microbiana de um produto não estéreo, fez-se uma semeadura de 10 ml em 100, né? Então, a primeira diluição foi 10 para 100, né? 10 para 100 é a mesma coisa do que 1 para 10, né? E aí, né, ele falou que fez uma segunda diluição de 10 para 100. Então, ele fez duas diluições, né? Uma segunda diluição de 10 para 100 é a mesma coisa do que 1 para 10 também. E aí, dessa segunda diluição, ele pegou 1 ml e plaqueou. Certo? Se eu fiz duas diluições de 1 para 10, concorda que 10 vezes 10, a minha diluição foi de 100. Não foi isso? Tranquilo? Bom, se cresceu 10 unidades formadoras de colônia, eu só multiplico a minha diluição pela quantidade de UFC. Se foram 10 UFCs e eu dilui 100 vezes, a quantidade de unidades formadoras de colônia por grama por ml de produto é 1.000. Então, 1.000,0 UFC por grama. Certo? Tranquilo? Vamos passar para a anotação? É só andar a vírgula até o 1, da direita para a esquerda. Eu vou andar do 1.000, né? 1, 2, 3. Então, se eu andei 3 vezes, é 1 vezes 10 ao cubo, porque eu andei 3 vezes com a vírgula, UFC por ml. Tranquilo? Podemos seguir? Podemos seguir para 5, então, gente? Sim. Então, vamos. Bom, em uma análise microbiana, a mesma coisa, 10 gramas foi diluído em 100. Então, a primeira diluição, 10 para 100, né? Posteriormente, diluído 10 para 100 por duas vezes, né? Então, fez 3 diluições, né? 1, 2, 3, né? Então, foi 10 para 100, 10 para 100, 10 para 100. Certo? Então, foram 3 diluições de 1 para 10, né? 10 vezes 10 vezes 10, então, a minha diluição foi de 1.000 vezes. Beleza? Entenderam a diluição, gente? Dilui 3 vezes, 10 vezes cada uma, 10 vezes 10, vezes 10, 1.000. Beleza? Bom, e aí ele viu que lá depois que ele plaqueou 1 ml, cresceu 20 UFC, não foi? Então, simplesmente eu vou multiplicar o número de UFCs pelo número de diluição. 20 vezes 1.000, 20.000, né? 20.000, né? Vírgula 0. UFC por grama. Vamos passar para a notação científica, né? Então, é só andar a vírgula até o 2, né? Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, né? Então, vai ficar 2,0 vezes 10A, quarta potência, UFC por grama. Tranquilo, gente? Muito tranquila essa continha, né? Certo? Certo. Bom, então, o que eu tinha para passar para vocês era isso hoje. Então, aqui a gente finaliza a matéria da prova. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Olhem lá no YouTube as aulas, refaçam as aulas, tudo bem? Refaçam os exercícios, estudem bonitinho, aproveitem que a matéria é pequena, que aí semana que vem eu vou dar o exercício em sala de aula, valendo os dois pontos, tá bom? E aí, depois de dar o exercício, que vocês vão demorar pouquinho tempo para fazer também, a gente corrige e faz uma revisão para a prova. E eu peço que vocês estudem para sair bem no exercício e para trazer as dúvidas para mim. Isso é o exercício de dois pontos, tá bom, gente? Combinado? Pode ser assim? Explica de novo, por favor, professor. Não consegui entender, não. Aqui deu, minha internet ficou ruim. É assim, ó. É para estudar todas as aulas, tá? Meninos, acho que são só três aulas, só. Que a gente viu até hoje. Só as aulas da plataforma, tá? E aí, tá lá as aulas. Validação da recuperação microbiana. É... Espera aí só um pouquinho, que o Fábio está com dúvida aqui. Vamos ler o exercício de novo, Fábio. Em uma análise microbiana de produtos não estéreo, fez-se, a partir de uma semeadura por profundidade, 10 gramas de produtos 100 ml. É diluído posteriormente 10 em 100 por duas vezes. Então, essa é a diluição aqui que foi feita por duas vezes, tá bom? Então, foram três diluições. Tudo bem? Tranquilo? Mas dá para ter dúvida mesmo. Tá certo? Mas é porque aqui, ó. E é diluído posteriormente, 10 em 100. novamente por duas vezes, né? Tá bom? Mas dá para... Se a gente ler rápido, dá para confundir mesmo. Tá bom? É verdade. Aí daria a letra E mesmo. Mas tudo bem. É entendido agora, né? Sim? Olha só, gente. A matéria minha vai ser a matéria que está na plataforma, tá bom? Então, todas as aulas que eu dei na plataforma vão cair na prova. E aí, as aulas que a gente gravou estão lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, vocês podem revisar as aulas lá. Não são muitas aulas, a matéria é pouquinha. Aí, qual que é a matéria do exercício variativo? É a matéria da prova, como a gente sempre faz, tá bom? E aí, vocês estudam bonitinho para a semana que vem a gente fazer o exercício avaliativo, todo mundo sai bem. E aí, vocês já tragam as dúvidas para mim que a gente faz uma revisãozinha, corrige alguns exercícios e também já faz a revisão para a prova. Tudo bem? Alguns alunos não conseguiram entrar. Onde que você fala? Daiane? No Zoom? Ué, por que será? Ué, não sei, gente. Às vezes é a internet deles, né? Pode ser, né? Mas, de qualquer forma, a aula vai estar gravada, tá bom? E quanto à presença, vocês podem entrar nesse exercício avaliativo até a semana que vem, que vai contar como presença. Até domingo da semana que vem, tá bom? E aí, se der problema, não tem... É tranquilo, porque eu vou gravar e vou sempre disponibilizar para vocês, tá bom? certinho? Então, podemos deixar combinado assim, gente? Vocês vão estudar para isso? Tranquilo, beleza. É pouquinho a matéria, eu acho que vai ficar bem tranquilo, tá certo? Estuda para a gente fazer o exercício avaliativo, que vai ser bem tranquilo, e aí a gente faz uma revisão bem legal para a prova, tá bom? Certinho? Beleza. Beleza. Então, vou fechar aqui, tá, gente? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Tranquilo. Agora, você... Ah, Daniela, o exercício você pode fazer, tá? Agora, a prova eu não sei, a prova eu tenho que perguntar para a coordenação, se você pode fazer em horário trocado, tá bom? Mas o exercício pode, tá bom? Certo? Então, até semana que vem, gente. Até mais. Falou, Falou, Yano, até mais. Até mais.